Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeiras vence de goleada ou a Ponte Preta 5x1, show do Flaco Lopes, joga muito e muitos destaques aí, um time redondinho, time que joga muito, Palmeiras tá, um bom técnico aí ó, o português, esse time vai incomodar muita gente este ano, principalmente na Libertadores, que começa daqui uns dias, amanhã tem um sorteio, vamos ver se cai em um grupo bom, espero que goste do vídeo, deixe o seu joinha, o seu gostei aí pra ajudar o canal a crescer, sem enrolações, vamos ao vídeo. Especialmente nos jogos importantes, esse jogo é um recado, esse jogo é um recado claríssimo, esse é o Palmeiras que vai jogar o campeonato, esse é o Palmeiras que vai jogar a final do campeonato, estamos aí, quem vai ser o nosso oponente? O que o Palmeiras fez hoje, no primeiro tempo em especial, a gente tava conversando, o Prássio falou sobre as movimentações, mas as movimentações, a intensidade de movimentação, né, você vê todo mundo se movimentando, procurando os espaços, mas dentro de um movimento sincronizado e treinado, né, o Mike por dentro, passagem do Michael Rocha, o Hendrick jogando ao lado do Flaco Lopes, participando de muitos gols, apesar de não ter feito nenhum o Hendrick. Em 15 minutos, se eu não me engano, 15, 20 minutos, pelo lado esquerdo, o Palmeiras repetiu a mesma jogada, no mínimo três vezes, né, o lateral passa, o Veiga vem, o Zé Rafael vai, entra no lugar do Veiga e o Veiga mete essa bola pro lateral passando. Isso pra mim é o mais forte que esse Palmeiras tem do Abelho, e é o mais difícil de você jogar durante 90 minutos com a mesma intensidade, perdendo ou ganhando, se você pode puxar, o Palmeiras é o mesmo, o Palmeiras pressiona, o Palmeiras joga, o Palmeiras continua. Foi o quarto gol do Palmeiras que eu tava vendo a partida com o Zé Elias, e a gente desconfiou que o Palmeiras tivesse, naquele instante, tirando um pouquinho o pé. Depois fez mais dois gols e poderia ter feito outros. É, aquela coisa da administração, né, mas o Palmeiras, ele administrou o resultado dentro de 20 metros, né, dentro de 30 metros, porque o Luan, eu falei pra você, né, eu elogia muito o Luan, porque ali é dos melhores amigos do Luan. Não, 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 todo cheio. Você vê que o Praes tá aqui, mas você é testemunha, nós estávamos lá na redação falando, assim, o Luan é ótimo jogador. Ótimo jogador. Ele é ótimo jogador, ele dá possibilidades de você jogar como volante, ele pode jogar como um terceiro zagueiro centralizado, ele pode jogar numa linha de quatro, ele pode jogar numa possibilidade de três zagueiros, e ele saindo pra buscar os jogadores. Então, assim, a versatilidade dele e a capacidade técnica, eu, o Praes tá aqui jogou com ele, é amigo e tal, mas eu sempre falei que pra mim o Luan joga no Palmeiras, além de tudo isso, mas pela capacidade técnica dele. É, José, é até bom tu falar isso, porque assim, eu falo isso há muito tempo, porque eu joguei com o Luan no Vasco, eu tive com o Luan na Seleção Olímpica, eu joguei com o Luan no Palmeiras, então eu conheço muito ele. E o Luan teve alguns lances infelizes que ficaram muito marcados, mas se tu pegar, ele tem acho que 300 jogos quase, 300 jogos, é um universo pequeno, são jogos que são importantes. E muitos desses lances, fatalidades. E aí, quando eu elogio, e assim, eu sou bem tranquilo, porque eu sei separar bem as coisas. Por exemplo, se o Dudu, que tá machucado, quando ele jogar mal, eu vou falar que o Dudu joga mal, se o Everton falhar, eu vou falar que o Everton falhou, se ele jogar bem, eu vou falar. Então, assim, eu não misturo as coisas, mas é bom um cara que nem o Zé falar, porque, assim, realmente, cara, o Luan tem algumas características que são absurdas. E, assim, e esse sistema de três zagueiros, quando tem os três zagueiros, pra mim é sensacional, porque o Luan dá essa versatilidade. Assim, agora, pensando na frente, uma coisa que me preocupa, falando em Palmeiras, é o segundo semestre. Por quê? Entre que vai sair. Aí, já é desfalque constante. Aí tem uma Copa América. Gustavo Gomes, provavelmente fora. Murilo, agora, foi o goleiro da seleção. Se perder, dois zagueiros. O Palmeiras joga com três. Vai ficar o Luan e o Naves. Aí, Piqueires pode ir também. Rios? Diria que vai. Rios também. Veiga pode ir também. Tu imagina, Alpera. Imagina que absurdo. Cara, isso é assassinar o Campeonato Brasileiro. Não tô falando do Palmeiras. É assassinar, porque no Flamengo também vai. É assassinar o Campeonato Brasileiro. É tu matar a tua garganta e os ovos de ouro. Tu mesmo. É uma coisa, assim... E aí você vai pra outros times também, né? O Flamengo. E aí vai, né? Inter vai perder muitos jogadores também. São Paulo, nesse momento, tem seis jogadores nas seleções. Que vão jogar a data FIFA na véspera da semifinal. Caso o São Paulo passe pra semifinal. Não tô nem falando de brasileiro. Tô falando de Campeonato Paulista. Tu fala com alguém de fora. Tu fala isso aí. Tu fala, não é possível. Mas os clubes estão revoltados. Ah, os clubes há um mês, dois meses antes o negócio tentaram fazer. Cara, no Campeonato Estadual as datas são mais espaçadas. Um campeonato que vale menos, apesar de ter o seu valor, vale menos, muito menos do Campeonato Brasileiro. E no Brasileiro você perde nove rodadas. É a chance de ter os seus melhores jogadores. Quem somos nós pra criticar e pra reclamar se os próprios clubes aceitam? Eu vou aproveitar esse embalo aí e falar de outro jogador que até hoje eu não sei como ele não é convocado pra seleção da Zé. Zé, Rafael. Zé, Rafael. Que dizem que tava na pré-lista, né? É impressionante esse rapaz, o que ele joga. Joga pra caramba. É, joga de primeiro. O ano passado o Abel teve problema com a saída do Danilo. Vem cá, Zé, joga de primeiro volante. Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano. Aí chega o Richard Rios. Vem cá, joga um pouquinho. Zé, adianta um pouquinho mais. Joga também que nem. Aí o Palmeiras teve problemas. Depois do jogo contra o Boca, aí o Abel mudou um pouco. Mudou o sistema de jogo. Entrou o Luan pra fazer um terceiro volante. Adianta um pouquinho, Zé. Zé joga bem de novo. Jogou de meia esse ano também. Jogou de meia. Ainda mais que o Dorival levou um monte de volante, né? Ele poderia estar entre esses volantes. Ele se adapta às situações. Nós falamos, é, jogador inteligente, né? Um jogador multidisciplinar. Você consegue colocá-lo em várias situações e várias posições e ele se adapta a isso. Mas um outro também, outro jogador. O Palmeiras tá recheado de jogadores. Eu não entendo com todo... Como é que o Mike... O Zé tá... O Zé tá... Nós combinamos... Nós combinamos... O Mike na Seleção Brasileira? Não entendo como é que o Mike não pode... Não é chamado pra Seleção Brasileira. O que esse rapaz joga faz três anos no Palmeiras? É impressionante. O Palmeiras tem alguma dificuldade quando ele tá fora. Porque ele é uma via de escape aqui pelo lado direito. Ele dá muita qualidade. Ele joga como... Na linha de quatro, ele joga como um... Do meio pra frente, ele joga uma linha de cinco. E ele faz essa lateral. Você pega aí assistência, gols decisivos. E ele não é lembrado. É impressionante. E numa posição que nós temos dificuldade... Sabe, às vezes tem isso também, Plano. Não tem mídia, mas não tem lateral. É isso que eu falei. Mas qual é a explicação então pra um jogador desse... Mais do que falta mídia, mais do que falta lateral direito. Mas qual é a explicação de não ter pelo menos uma chance? É uma posição que nós não temos. É uma posição que nós não temos. Agora, talvez, o Inha Couto seja um pouco mais jovem e tal. Na linha de três, né? Não pode ser uma explicação? Mas aí depende de como você arma o time, Plano. Mas a seleção brasileira dificilmente vai jogar com três zagueiros. Sim, não joga com três zagueiros. Mas aí você planta dois zagueiros, tem o Casemiro aqui que joga centralizado. E você libera os laterais. Vamos dar um pulo... O Brasil contou o oeste. E era nítido, no meio do campo, muito mais ou menos nada. E daí foi pros pênaltis. Cara, tu olhava pra onde era o pênalti, foi no gol à direita das cabines. Era muita diferença de iluminação, mas muita diferença. E pro goleiro é terrível, né? É o lugar que mais precisa de iluminação e é o que menos tinha. Claro. Era muito ruim. Zé, quem é o canhoto mais destro do futebol brasileiro? Canhoto mais destro? Ele não é brasileiro. Tá numa fase iluminadíssima. Fez três hoje. Ah. Flaco Lopes, os últimos 11 gols dele. Ele é canhoto, hein? Eu quero... Sete de cabeça e quatro foram com o pé direito. Dido do Eduardo de Jerez. Eu tenho curiosidade. Dido do Eduardo... Olha lá, os números dele, só antes de você apontar a sua curiosidade em relação à atacante argentina. Fuerte Lopes. Ó, em 2022 fez dois golzinhos só. 2023 inteiro, temporada inteira, oito gols. 2024 em 13 partidas, o que dá uma média de 0,77 por jogo. Fez dez gols. Já dá pra quase cravar que será o artilheiro do Campeonato Paulista de 2024. O mesmo número de gols de duas temporadas. Hã? O mesmo número de gols de duas temporadas. Incrível, né? É claro que tudo que vocês falaram aqui sobre a arrumação do time do Palmeiras, um time azeitado, vai facilitar a vida de quem tem que dar o toque final, né? Sim, mas mudou a forma de jogar do Palmeiras também, né? O Palmeiras com o Rony tinha uma característica, que é chamar o adversário e jogar nos espaços vazios pro Rony, apostar a corrida, ou se não, um contra um contra os zagueiros. Esse Palmeiras é um Palmeiras que trabalha muito mais a bola. É um Palmeiras que consegue fazer essa bola girar e encontrar os espaços pelos lados do campo, quando o time tá fechado por dentro. E quando não, você tem a possibilidade. Por exemplo, hoje o Palmeiras fez dois gols pelo lado, aí um gol pelo lado, aí a Ponte Preta fecha os lados, o Aníbal encontra um passezinho ali pro Hendrik, fechando por dentro, encontra o espaço, aí o Hendrik dá uma acabadinha e coloca o Flaco Lopes na cara do gol. São as variações táticas que o Palmeiras tem e os movimentos bem treinados que você, é difícil de você marcar. Porque você fecha os lados, você tem dois... Isso aí, debate esportivo, elogiando muito o esquema tático aí do Palmeiras, Flaco Lopes, 10 gols no Paulistão, só no Paulistão desse ano. O ano passado foi 8 gols e o outro ano foi 2 gols, se eu não me engano. Então o Palmeiras tá com um time excelente, mais um ano vai incomodar muita gente. Isso aí, espero que tenha gostado do vídeo, um abraço a todos, deixa o joinha aí pra ajudar o canal a crescer, comenta, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.